É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão E aí concorrência, não adianta e não tem como O brabo é ele porra, DJ Gupit Oi a novinha, ela acertou, nenhuma delicadeza Até ela estourou, o cabaço da cabeça A buceta atiçou, oi atiçou até o anal Lubrifica tua buceta na cabeça do meu pau Ela vem pra 17, pra dar pros irmão metralha Ela vem pro Jaqueline, pra dar pros irmão metralha Ela vem pro Capão Redondo, pra dar pros irmão metralha Ela vem pro Campo Livre, pra dar pros irmão metralha Então toma caralhada, toma caralhada Toma caralhada, até a buceta fica inchada Até a buceta fica inchada Vem com a buceta na pica, mostra que tu é bandida Buceta na pica, mostra que tu é bandida Ela foi com as colega, cantou com as amigas Tava buceta na vara e mostra que tu é bandida Buceta na vara e tabaco que tu é bandida O DJ Gupit que te pega diferente Pega diferente Oi a novinha ela acertou E uma delicadeza Até ela estourou O cabaço da cabeça A buceta atiçou Oi atiçou até o anal Lubrifica tua buceta na cabeça do meu pau Elas vem pra 17, pra dar pros irmão metralha Elas vem pro Jaqueline, pra dar pros irmão metralha Elas vem pro Capão Redondo, pra dar pros irmão metralha Elas vem pro Campo Livre, pra dar pros irmão metralha Então toma caralhada, toma caralhada Toma caralhada, até a buceta fica inchada Até a buceta fica inchada Vem com a buceta na pica, mostra que tu é bandida Buceta na pica, mostra que tu é bandida Ela foi com as colega, cantou com as amigas Tava buceta na vara e mostra que tu é bandida Buceta buceta na vara e tava que tu é bandida Antes saia bem